Os gladiões do universo vão te vencer o mal O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do soldiaco, lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal Os gladiões do universo vão te vencer o mal O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do soldiaco, lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal Cavaleiros do soldiaco, trazem dentro do seu coração A coragem de um vencedor, dá vitória na canção A coragem de um vencedor, dá vitória na canção